Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Ultimamente tenho andado pelo TikTok a ver se descobre assim algumas dicas para conseguir fazer alguma coisa no meu cabelo. Como vocês sabem eu cortei o cabelo, agora pintei o que eu tenho e tudo para tentar voltar à minha cor natural, que é mais ou menos esta assim. É parecido com o que eu tenho já de qualquer forma, só que eu às vezes não sei o que é que eu tenho de fazer com o cabelo. Lá está, ou ele está assim, quase todo liso, ou às vezes está tipo mesmo despenteado mental e eu não sei mesmo o que é que eu tenho de fazer com ele. Portanto no fundo isso é menos o que eu vou experimentar fazer, vou tentar fazer alguns penteados que eu vi no TikTok, que eu vou pondo aqui ou aqui, como der. Os vídeos que eu vi, mais ou menos como é que elas estão a fazer, que é para ver se eu consigo imitar. E para isso então eu fui ali aos chinês e comprei estas molinhas assim pequeninas em preto. Comprei estes elásticos assim transparentes, que elas também usam para fazer alguns penteados, que me custaram aos 75 cêntimos, porque eu acho que isto vai aguentar com o meu cabelo de qualquer forma. Depois comprei estes, que eram assim em vários tons de castanho, tem tipo, estes aqui para cá são pretos mesmo. Depois tem assim os castanhos escuros, um assim mais, não sei, parece mesmo aquela cor de elástico, e uns assim transparentes e depois traz aqui uns mais pequeninos. Pronto, também me foi 95 cêntimos. E depois também comprei estes ganchinhos assim, que são aqueles muito fininhos, que é para prender os penteados. Que elas também usam para fazer alguns penteados e custaram 95 cêntimos. Portanto, tenho aqui as minhas 800 mil escovas, que é para caso sejam, e vão ser necessárias de certeza para eu fazer separações dessas coisas todas. Portanto, bora lá para a primeira vida. Esta primeira rapariga que eu vi, ela tem o cabelo dividido a meio, e ela então separa em 3 partes o cabelo de cada lado e faz uns apanhados com uns elásticos. Por isso, é isso que eu vou tentar fazer. Portanto, vamos cruzar assim os dedos e vamos rezar para que isto resulte o que interessa e experimentar, pessoal, o que interessa e experimentar. Bora lá! Bem, isto não está a ficar igual a da menina. Ah, supostamente eu fiz 3 assim e ficou linda. E eu fiquei nesta respira. Portanto, este mesmo que ela diga que é fácil, não é? Está failed. Ai filhos, o cabelo é tão mal que eu nem fiz o segundo lado. Não vale a pena. Continuei lá nas pesquisas, como viram, aquele não valeu a pena. E vi outra rapariga que fez 5 penteados diferentes e estes se calhar até são mais fáceis. Mas elas também têm todas o cabelo liso, assim, eu posso alisar o meu cabelo. Mas se eu queria experimentar fazer num cabelo normal a ver como é que funcionava, não é? Então, ela usa as molinhas para fazer 3 apanhados de cada lado e fica assim como se a pessoa tivesse assim, tipo, uma pseudo bandelete que apanhasse o cabelo em vários sítios. Portanto, eu vou experimentar fazer esse, portanto, Deus quere que corra melhor que o outro anterior, porque o outro anterior quase que me arrancou o cabelo todo. Não sei o que vocês acham, eu gosto, tenho que fazer isto melhor, porque esta parte aqui ficou toda levantada. E tinha que, tem que se baixar, mas pronto, não sei se é próprio para a minha idade, mas eu, por acaso, até acho bem fofinho, porque fica assim, gira aqui. Também mesmo este lado que está assim ligeiramente diferente, porque no fundo é cruzar um bocadinho o cabelo, ou fazer assim os relinhos no cabelo, para no fundo depois poder prender com a mola. Claro que o meu cabelo é um bocadinho, se calhar, difícil de apanhar, até por causa do corte e tudo. Mas eu acho que até fica engraçado, pelo menos emoldura bem a cara. E o giro é que eu até estou a gostar de me ver assim com o risco ao meio. Mas tem que ser com o penteado, porque sem penteado a pessoa fica assim um bocado esquisito. Já são tantos anos que o risco ao lado. Pronto, e agora vamos passar para o próximo. Ela a seguir a este, ela faz mais ou menos a mesma coisa, assim, de um apanhado aqui de lado, mas é com estes aqui. Portanto, é esse que nós vamos experimentar agora. Portanto, bora lá. Este, por acaso, até ficou engraçado, porque quase nem se nota. E a pessoa pode pôr assim o cabelo atrás das orelhas, porque ele está preso até aqui. Se bem que ela usou mais ganchinhos que eu. Mas eu também tenho menos, não sei, eu acho que tenho menos cabelo aqui nesta zona do que ela, porque ela até tem o cabelo direito e tudo. Mas mais curto que o meu, mas deve ser mais forte, com certeza. Ou a pessoa pode depois largar o cabelo que está atrás, e pode pô-lo assim para a frente, porque no fundo a parte da franja está presa. E até faz um efeito muito giro. Portanto, este está super aprovado. Estou a gostar imenso deste segundo vídeo. Neste a seguir, ela põe o risco ao lado, que é ótimo, porque o meu já está mais que marcado. E faz uma espécie de trança falsa, assim, aqui de lado. Só mesmo para apanhar este bocado de cabelo. E este ela deixa a franja como é o normal. Portanto, vamos tentar isso a seguir. Neste vídeo está a correr bem, por favor, por favor. Como diz o Brad Mondo, deuses do cabelo, por favor, colaborem aqui com a gente. Colaborem. E este por acaso agora só me fez frio rir. Porque não sei se vocês viram a dificuldade que eu tive para tentar fazer esta parte aqui. Este correu lindamente, aqui de baixo, está ótimo. Este aqui, grande dificuldade. Mas eu acredito que isto funcione bem. E além disso, é uma ótima maneira de prender a franja. Outra vez, fica giro. Eu acho que fica giro. Eu é que tenho que tentar melhorar aqui a parte de... Esta parte aqui, porque eu tive que fazer e refazer, caso vocês não tenham reparado. Mas pronto, de qualquer forma, este está aprovado. Tinha que melhorar a minha técnica de enrolar aqui o cabelo, porque... O próximo que esta menina faz, chama-se Modal of Duty. Que é com o cabelo minhado, pôr o cabelo todo assim para trás. Portanto, molha-se, penteia-se assim para trás. E depois mete-se gel, que é uma coisa que eu não tenho. E a pessoa fica assim com o cabelo assim todo para trás. E depois prende aqui com dois ganchinhos. Portanto, para este penteado, nós vamos fazer para a casa do bem. É para eu vos mostrar, então, mais ou menos como é que se faz. E eu vou fazer com laca. Vamos lá, passar para o outro set. Cá estamos nós no set número 2. Isto, uma pessoa é assim, tem imensos estudios. Agora o que eu vou fazer é, eu vou molhar o cabelo assim um bocado. E vou usar esta escova para penteá-lo para trás. Depois vou pôr laca. E depois, já, vos mostro mesmo o resultado final. Portanto, este é o look Model Off-Duty. Lá está. Pelo menos o que ela fez, atenção. É o cabelo molhado. E depois, no fundo, ela pôs gel. Que realmente é uma opção muito inteligente. Porque a pessoa quer ficar com o cabelo com o aspecto molhado, não é? E depois, no fundo, fica assim. Claro que isto estilizado ainda era capaz de ficar melhor. E com a gel é capaz de funcionar muito melhor do que com a laca. Mas, de qualquer forma, eu já experimentei fazer estes penteados e gosto imenso. Portanto, este foi o vídeo de hoje. Eu vou experimentar vários tipos de penteados para ver se dou aqui uma renovação aos meus looks. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever ao canal e ativar o sininho para este tipo de vídeos e muitos outros. Não se esqueçam de comentar quais é que foram os penteados que vocês gostam mais. Se vocês têm outras sugestões de penteados. Se vocês têm vídeos sobre penteados que querem que eu experimente, força aí. Digam, opinem. Qualquer coisa que vocês tenham a dizer, deixem no comentário. E nós vemos no próximo vídeo. Tchau!